Salve, salve galera do Comari Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Junior Romero e hoje temos aqui um vídeo inédito, um conteúdo que não existe em lugar algum do YouTube. Você pode procurar em qualquer canal aí que não vai encontrar. Hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer um adubo muito, muito importante, um adubo biológico que pouquíssimas pessoas sabem do efeito dele, mas que vale muito, muito a pena, tá gente? Hoje eu vou mostrar para vocês como produzir o chá de humus de minhoca ou o chá de substrato, tá? São adubos essenciais aí para a biologia do seu solo. Ultimamente eu tenho falado muito em biologia do solo, um adubo que vai muito ao encontro do Bokashi que também cuida da biologia do solo e trazendo bactérias benéficas para o seu solo. Bactérias, protozoários, elementos que ajudam demais a degradar a matéria orgânica, transformar nos nutrientes que a sua planta absorve. Porque às vezes não importa, não adianta ter muito mineral, ter muito adubo lá, sendo que o seu solo está sem vida. Você não tem as bactérias que transformam as matérias para você criar um ambiente próprio para que as plantas possam absorver os nutrientes, tá bom? Então hoje eu vou lhe mostrar exatamente como se faz esse adubo. Quem puder, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que esse é muito legal e muito importante. A gente vai fazer a experiência aqui e vocês vão gostar. Vamos dar uma olhada então? Bom gente, então, aqui é o seguinte. A gente vai precisar, para essa experiência, de um pote, tá? De 15 litros. Esse aqui é um cortado aqui, um pote de água que eu fiz. Cortei ele só a tampa para a gente usar ali no nosso overflow, né? Que a gente fez. E aqui sobrou o pote. Então a gente já está usando como se fosse balde isso aqui. E a gente vai usar justamente ele. Vocês podem usar um balde, um recipiente aí na casa de vocês, qualquer coisa. Com água, tá? Então você vai precisar de um pote com 15 litros de água. Você vai precisar, gente, para esse experimento, uma bombinha. Uma bombinha que você compra. Aquelas bombinhas de peixe? Pode ser. Se você não tiver, você pode adaptar isso, tá? Mas se você tiver a bombinha, vai ajudar muito você. Nesse caso aqui. Porque vai servir demais para resolver seu problema. Então você vai precisar de uma bombinha, de um caninho. Cuidado que esse caninho não compra junto. Eu comprei a bombinha, depois eu vi que não tinha o caninho. Então tomem cuidado com isso, tá? E aí você coloca a bombinha aqui, ó. E liga na tomada, né? Aqui, essa bombinha, ela começa a soltar ar, gente, tá? Beleza. E aí, você vai colocar essa bombinha dentro do seu sistema. Da água. Como se fosse um aquário. Ah, o Junior vai criar peixe? Não. O Junior vai fazer um negócio bem legal que vocês vão ver. Tá? Bom, fora isso, vocês vão precisar de um pouco de humus de minhoca. Humus de minhoca fresco, tá, gente? Não fresco, de fresco, mas de não pode. Não é... O melhor é que você produza em casa. Ah, Junior, só tenho o comprado. Serve? Serve. Não vai. Não tem problema, porque tem bastante nutriente. Tem bastante bactéria viva naquele lá. Quanto mais fresco, mais bactéria viva. E é o que a gente precisa, tá? A gente vai usar... Tem o humus de minhoca, que é muito bom. Você pode usar um substrato também. Não é tão bom, mas dá pra usar tranquilamente, tá? Então, um litrinho de humus de minhoca. Não precisa mais que isso, tá? É um adubo que você faz. Você consegue o máximo de resultado com o mínimo de adubo. Fora isso, vocês vão precisar do ingrediente especial. Qual que é? Melaço de cana, tá? Melaço de cana a gente vai usar aqui pra fazer o nosso experimento. Eu vou... Já já eu vou explicar a função de cada uma dessas... Desses ingredientes que eu tô mostrando, tá? Primeiro eu só vou tentar aqui abrir o melaço. Que eu não tô conseguindo abrir agora. 10x0 pro pote. Como eu odeio quando acontece isso. Pronto. Mano, fazer as coisas com uma mão é complicado. Ah, põe um tripé. Não, o Junior é vagal, não quer pôr tripé. Bom, beleza. Aqui, ó. Melaço de cana, tá gente? Isso aqui você compra em lojas de materiais naturais. Você compra facilmente o melaço de cana. Fora isso. Se você quiser, você pode colocar um elástico. Assim, ó. Tá vendo esse elástico aqui? Colocar aqui, ó. Pra que o sua... Pra que a sua... É... A sua mangueirinha fique lá embaixo. Exatamente. Quanto mais bolhas tiver, a minha ainda é fraca. Tem umas que soltam muito mais bolhas. Quanto mais bolhas tiver, melhor no sistema, tá gente? Mais ar entrando no nosso sistema. Então, esses são os nossos ingredientes básicos. Só com isso a gente já vai fazer o nosso adubo perfeito. O que que a gente faz? Você vai colocar duas colheres de melaço, tá? Duas colheres de sopa de melaço. Junior, posso colocar mais? Pode. Mas não é necessário, tá gente? Duas colherzinhas de melaço. De cana de açúcar. É, pinga um pouco, né? Junior tem uma ótima coordenação. Colher rasa, não precisa ser colher cheia. Essa água ainda tá limpa. Então, vamos dissolver aqui. Eu já vou despreensar essa colher. Vocês, quando vocês tiverem, vocês tirem todo o melaço da colher, tá? Pronto. Tá bom, vai. Agora a gente já põe isso aqui e aqui, depois a gente lava. Bom, colocou o melaço, aí você vai colocar um litro de humus de minhoca, tá? Pegue alguma coisa e mexa bem isso aqui. Inicialmente, assim. Mexeu bem? Beleza. Deixa a natureza fazer o serviço dela. E deixa aí. Você vai deixar esse sistema funcionando por cerca de 24 horas, gente. Junior, posso deixar mais? Pode. Até 48 horas você pode deixar esse sistema borbulhando. O que que tá acontecendo nesse sistema agora, tá? Existem as bactérias, você tá colocando oxigênio nessa solução aqui. Ali dentro do nosso humus de minhoca, tem diversas bactérias degradantes, que degradam o meio, tá? Degradam matéria orgânica, protozoários, uma explosão de bactérias. Quando você coloca o melaço, gente, é como se você estivesse colocando a comida mais deliciosa do mundo para as bactérias. Elas começam a se alimentar desse melaço e se desenvolvem de uma tal forma, se multiplicam de uma tal forma, Que daqui a 24 horas, com o ar, que é uma reação aeróbica, tá? Existem as reações anaeróbicas e aeróbicas. Aeróbicas, elas têm a presença do ar. Por isso que você tá injetando bolinhas lá no sistema. Daqui a 24 horas, 36 horas, você vai ter tanta, tanta, tanta bactéria útil para as suas plantas, que isso vai ser um chá poderosíssimo para você regar as suas plantas, tá? Vai ser uma coisa de outro mundo mesmo. Coisa boa, boa, boa. Não tem produto melhor que esse para alcançar a biologia do solo. Biologia do solo é muito importante. Não é só colocar minerais no solo. Não é só colocar nutrientes. Porque senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Você tem que ter a biologia do solo. Essa é uma coisa que ninguém fala, ninguém fala, mas é extremamente importante, tá? Então, aí você vai deixar aqui e depois de 36 horas, esse aqui tem 36 horas, ficou borbulhando todo esse tempo, você tem mais ou menos uma solução dessa forma aqui. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar um pouco da sua solução, tá? Você pode regar as suas plantas. Como é que você rega as suas plantas, gente? Ó, pega essa aqui e vai regar essa aqui, tá? Vai regar em volta das suas plantas. Tá? Simples assim. Acabou. Aqui, essas bactérias, elas já vão entrar no solo e vão meio que contaminar de uma forma boa o seu solo, entendeu? E vai ter um resultado divino em pouco tempo. Esse é um adubo muito, muito bom. Vale muito a pena fazer. Demora de um dia pro outro, né? Mas vale muito a pena. Júnior, posso estocar isso aqui? Não. Não estoca isso aqui, gente. Por quê? Depois que o processo, você colocou comida, as bactérias se alimentaram, se você estocar, elas vão morrer tudo aí dentro. Vai perdendo a capacidade, perdendo a capacidade do adubo, tá? Mas cerca de, tipo, 48 horas depois de tudo feito, você já diminui a quantidade demais de bactérias. Queria agradecer ao professor Jorjão, que cedeu o laboratório dele lá pra gente. Que a gente não tem laboratório aqui, né? Mas amigo nosso aí, professor antigo, cedeu o laboratório. A gente fez a análise das... Não filmei, mas eu queria só analisar tudo bonitinho pra ver a explosão de bactérias. A gente fez lá no laboratório dele. Obrigado, professor Jorjão. Muito obrigado mesmo. E em números, em números, você coloca a lâmina, gente, no microscópio. Quando você colocou aqui, tem uma ou outra, você encontra uma ou outra elemento. Uma outra bactéria e tal. Quando você coloca a lâmina, 36 horas depois, aquilo você não consegue ver outra coisa. Senão, só essas bactérias úteis pra nós, tá? São bactérias importantíssimas. Que nem no caso da nossa aquaponia, que as bactérias ficam aqui na cama de cultivo. Aqui você tá criando as bactérias pra que você coloque nos seus vasos e ele restabeleça a biologia. Você pode usar isso aqui, esse adubo, pra gramados, você pode usar pra frutíferas, você pode usar pra hortaliças. Hortaliças dá muito certo. Agora eu fiz isso aqui, ó. Vou usar lá embaixo em tudo. Só que faça, usa e pronto. Você vai usar isso aqui como se fosse uma rega, tá, gente? Uma rega comum, igual eu fiz ali. Não é pra usar de outra forma. Em vez da água, você vai usar esse elemento. Você vai notar a diferença tremenda. Vai por mim, que eu sei o que eu tô falando. Aí vocês me perguntam. Júnior, mas e pra quem não tem a bombinha? Pra quem não tem o aparato que você fez aí com a bombinha? Dá pra fazer também? Dá, gente. Pega alguma coisa aqui, dê pra mexer. Tô usando isso aqui. E mexe, tá? Vai mexendo, mexendo, mexendo. Cria um vórtice, um vulcão. Lá, depois vai pro outro lado. Você vai fazer, a cada 20 minutos, uma boa mexida, tá? Vai ficar igual, se você se empenhar bem nessa mexida, pode ficar melhor do que esse sistema das bolinhas, tá? Ah, Júnior, mas cansa a mão pra caramba, né? Cansa, cansa a mão pra caramba, gente. Então, se você se empenhar, você pode ter um resultado muito melhor. Porque é mexendo, mexendo, mexendo. Fazendo essas bolhas, você cria um vórtice de um lado, vórtice do outro. Vai mexendo a cada 10, a cada 20 minutos. E você tem os resultados da mesma forma que a gente faz, tá? Às vezes, até antes você consegue resultados. Em 12 horas você consegue resultados. Mas, é braço nervoso. E 20 minutos é meio tenso, viu? Mas dá pra fazer também. O melhor é você deixar as bolinhas aí. Vai agindo as bolinhas. Vai metendo o ar no sistema. As bactérias vão consumindo o remelaço. E vai fazendo o sistema funcionar e aumentando as bactérias. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Quem gostou, mete-lhe joia. Mete joia que a gente dá mais dicas. Se põe joia, o próximo vídeo é melhor. Se põe pouca joia, o próximo vídeo é pior. Brincadeira. O próximo vídeo sempre vai ser bom. Se Deus quiser, a gente sempre vai manter a qualidade dos nossos vídeos aqui. E os ensinamentos que a gente sempre passa pra vocês. Tá bom? Então, põe o joia. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Instagram tem Pomar e Hortem Vasos. Tudo junto. Tem página no Facebook, Pomar e Hortem Vasos. Tudo junto. Tem grupo no Facebook. Tem... Pode me adicionar no Facebook também. Tamo lá. Tem um monte de gente já lá. Não tem problema nenhum mais. E tamo junto aí. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que agora eu vou regar minhas plantas com essa maravilha aqui. Que vai ser muito bom. E as minhas plantas vão gostar muito. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.